Alguns são capazes de realizar muito, aproveitem os bons ensinamentos da vida e seguindo pelo bom caminho, independente da profissão que escolherem, batalhem por vocês. Vocês podem conquistar muito. Agradeço a todos os nossos oficiais aqui presentes, capitão Wagner Pedrón, capitão Marcelo Estevão de Oliveira e aos nossos policiais militares.